E aí, tudo bem? Alexandre Logueira, mais uma vez aqui com você. E hoje com uma notícia que eu nunca dei aqui no canal e acredito que você nunca mais vai ouvir algo assim, tá? Mas o Mercado Livre tá dando 30% de desconto pra contas novas com o CNPJ. É isso mesmo. Em uma ação pra estimular lojistas que estão com seu comércio fechado, o Mercado Livre vai dar até dia 30 de junho 30% de desconto comissional para contas novas. Isso significa que uma conta que pagaria 16% vai pagar 11,2% e uma conta que pagaria 11% pra vender no Clássico vai pagar 7,7% pra poder vender. E tem mais uma novidade que a gente já anunciou no nosso webinar, mas que tô trazendo novamente pra vocês, é que o Mercado Shops, e isso aplica pra todo mundo, quem não ativou uma conta do Mercado Shops ainda pode usufruir desse benefício. Ativando a sua conta no Mercado Shops, você vai ter isenção de taxa por 30 dias, então você não paga nada, não vai pagar nem 16%, nem 11%, nem com desconto por 30 dias. E depois você vai até dia 31 de julho com o desconto também, trazendo um valor super promocional pra você continuar vendendo com o Mercado Shops, estimulando suas vendas. Lembrando que as vendas no Mercado Shops contam também pra sua reputação do Mercado Livre. Se você não vende ainda no Mercado Livre, se você tem uma conta CNPJ que você ainda não ativou e você tava querendo ativar, agora é o momento. Vou deixar o link aqui embaixo, que leva você pra página do Juntos, que foi onde o Mercado Livre disparou essa informação, e tá aqui embaixo pra você começar a vender em um dos maiores marketplaces que a gente tem aqui no Brasil. Então, vamos lá, aproveita. E pra quem já vende, né? Muita gente pode ficar brava, muita gente pode sentir, mas é um desconto que vai ajudar as pessoas que não vendem ainda nos seus dois primeiros meses. Então, eles vão colocar a loja no ar, vão começar a tracionar, vão começar a vender efetivamente. Como a gente já sabia, o mundo nunca mais será o mesmo, inclusive dentro dos marketplaces, porque nós teremos mais competitividade. E aí basta saber se você que já vende, o que você tem feito dentro dos marketplaces. Tô aqui trazendo uma informação, tá certo? Não tem choromela, vão pra cima, conta comigo e vambora. Valeu! Tchau!